Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby e vamos, sem delongas, logo, dar o rolê no Mazda. Já saiu dois vídeos falando com o dono e mostrando todos os detalhes desse carro, desse motor V6 maravilhoso. Agora a gente vai dar umas aceleradas, vai passar no túnel pra ver a ressonância desse carro, que merece, né? Vai ficar, ó, uma maravilha, tô ansioso. Já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e bora logo pro carro. Eu tô ansioso, bora, irmão. Pode entrar, gatinho. Ai, que bunda quente. Que demais. Você vai limpar direito, né? Não. Tem que pegar o cu essa bosta, peraí. Dois mil anos depois. Mais do jeito. Vai, 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 vai. Mais aqueles pozinhos, sabe? Mais aqueles pozinhos zoados, né? Quase desse a criança. Ele bebe muito, mano. Mano, bebe, velho. Isso que é foda. Você já fez a média ou não acha melhor não? Eu acho que se eu fizer a média, eu disse do carro. Dá pra ir, velho. Tá, belezinha? Bota 60 pra mim de comum, por favor. Você vê quando o carro bebe que o cara, antes de começar a acelerar, já abastece pra acelerar. Já abastece pra acelerar, eu tomei. Cara, o Jetta, andando normal, ele faz nove, dez, no piloto automático, né? No piloto automático. Porque o piloto automático é muito mais econômico. Sim. Eu jogo, tipo, eu vou no manual, eu sempre jogo a marcha mais alta possível quanto o automático que vai. Agora, tipo, se eu der uma puxada com você, com quatro, vai ser bem. Eu acho que é isso que o Márcio ainda vai fazer, velho. Digo pra você. Eu acho que é por aí, mesmo. Dói, dói, dói. Pior é que o carro turbo é mais econômico, né? Turbo de fábrica é mais econômico. Pior é que sim, né? Porque eles estão, até que os motores estão saindo. Pra fazer quatro e meio. 60, né? 60, isso mesmo. Tá de boa, tá candidato já. Valeu. Também tá tranquilo. Valeu, brigadão. Valeu, mesmo. O SI bebe bastante também, olha. Esse bebe muito? 7 mil? 2.0, né? Esse aqui, é que não dá pra eu. E o que mais é foda é que você precisa acelerar. Não dá pra você ouvir aquele ronco pra acelerar, não. Não dá pra mim. Você escuta e fala, não é foda-me, não. Esse aqui você vai ver. É foda que, assim, ele tem um comando variável que nos quatro mil giros, ele, parece que ele abre uma válvula, tipo um VTEC mesmo. O ronco muda. Então, ele implora pra você passar os quatro mil giros. Não tem como você não dar pra você botar ele. Se você olhar todos os meus vídeos, quando eu falo do assunto ronco, olha o Jetta. O Jetta, o Jetta. Ele... Eu sempre falo, o ronco mais bonito que tem é V6, depois cinco cilindros. Mano, cinco cilindros é maravilhoso. A gente vai pra lá, né? É. O seis em linha também é bonito, mas o V6, velho... O V6, velho... O V6, velho... O V6, velho... Tem, né? O V6, velho... O V6, velho... O V6, velho... O V7, velho... O V6, velho... O V7, velho... A gente vai pra lá ou não? É pra gente, mas pra gente. Aqui aqui é a automação. Aqui é uma automaçãozinha. Fica apegado, tá com a direita? É. Nossa, assim é musiquinha, né? Eu adoro, cara. Quando você, tipo, vê no lugar que você tá, eu acho estranho, é isso que eu não sei, porque o abafador é do lado de lá, só que quando eu passo perto de alguma coisa, do lado de cá, parece que é muito mais alto do que se você abrir o vidro aqui desse lado, eu não sei porque acho que é insonância. É, e aí lá é um absurdo. O flunter do Jekka, velho. O flunter do Jekka se ouve muito mais quando tem alguma parede do lado. Tipo, esses guardiões, e na hora que vai... Aí ele bate e volta, aí você consegue ouvir melhor. Esse flunter é muito daora. Só que assim, é muito flunterzinho, né flunter, tá ligado? Porque não tem pressão de turbina, não tem vidro grande, tem uma pressão de ar grande lá dentro. Se tivesse mais pressão de ar, eu ia ser mais duro. Só se eu tô com um plástico, é legal. É daora demais, demais. Eu vou sentir falta do... Do flunterzinho. Do flunterzinho. Você não vai montar um kitzinho de turbuleiro, não, né? Eu queria, mas mano... Aspirado é linda, velho. Aspirado, cara, é um testão, velho. Eu conheço muita gente que tem carro aspirado e tem carro turbo, e fala, cara, é legal o turbo. É legal, é forte, é mais aspirado. E eu aprendi isso com esse carro aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? É bizarro. É desse lado muito mais alto. Direito aqui. É. De verdade. Se colocar a tela preta, todo mundo vai falar que é um Z. Vai falar que é um Z. Inclusive no último Sulco KMT, meu carro foi o primeiro a entrar na pista, porque eu ia só manobrar, ia dar uma volta e falar, mas já que eu tô na pista, todo mundo falou, caralho, começou, tem Z na pista, e não era. Era essa coisa. Era eu com essa criança aqui. Caralho! Ó. A gente vai lá, cara. Na parte de vermelha tem bastante, tem bastante. Vai lá, depois da marca. Mas, sim. Mano, o papo gira oito pau. Oito pau e vai, e assim, não cortou gira, você viu? Não cortou. Você tem que ganhar uma rondeira. Você tem que ganhar uma rondeira. Eu tenho uma rondeira e esse carro também tem uma rondeira. Eu falei, ele tem VTEC e eu não tô sabendo. Eu falei, o que eu quero contar, é uma coisa, né? Como é que gira tanto essa coisa no motor, cara? Gira muito, muito. O S original, ele corta em 8,5, né? 8,5. Acho que é 8,5. Cara, ele tirou até 8 e ele não cortou gira. É tipo uma combinação perfeita. Um V6 com VTEC. Com VTEC, nossa senhora. É tipo o motor do acorde, né? É. Nossa, o do acorde também é da hora. Só que ele é meio pesadão, né? É, ele é muito barcona, né? Daí já... Eu assim, eu até comentei com o meu mecânico uma vez, eu falei pra ele, cara, rola fazer um projeto, por exemplo, de um... de um Civic com motor de acorde. E você falou, olha, o único problema é que só tem... é... automático. Do... do acorde. Eu falei, caralho, não tem um acorde V6 manual? Ele falou, não. Eu queria muito um manualzinho. Eu falei, maravilhoso. E os câmbios automáticos da Honda, eles são muito ruins. Sério mesmo? De desempenho. Mas de durabilidade é o que isso? Não, trabalhar é do caralho. Só que... Engata devagar, às vezes não reduz na hora que precisa reduzir. É, mano. É que a gente vai... É um carro que dá conforto, né? É conforto, né? A gente vai... 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 Mais legal. Mais legal. Nossa, o túnel vai ser... Eu não quero ir bom onde a gente tá durando. É lá na frente, né? Você vai achando. Vai ser barrigo, né? É muito partezinho, velho. Muito, né? É muito partezinho, velho. Ele vai, ele puxa. Se você aliviar o peso desse carro, vai ficar um demônio, né? Nossa, é exatamente o que eu pretendo. Eu quero, ali, começar a aliviar o peso desse carro. O bichinho ficar... Aí, ó. Depois desse aqui, é de próxima à direita. É, só tem um buraco aqui. Só fica espertinho. Dá pra passar por lá, vou salvando. Você precisa ver, porque eu não cheio de buraco. E aí vai ter um radar no meio. No meio do outro, né? Depois é a subida. Ah, beleza. Aí é uma primeira acelerada. Pra preparar o ouvido da galera. Exatamente. Aí a gente dá o retorno. Volta. E aí tem um lugar pra acelerar um pouquinho mais. Um pouco mais de perto. Demorou. Fica aqui mesmo, né? Tá, tá certo. Falando em ronda? Falando em ronda. Falando em ronda. Mano. Só você me falar quando eu puder acelerar, tá? Quer que abra os vidros ou não? Acho que não faz no vento, só ele também tá aqui. Aqui ele segura. Na estrada, fica amanhã. Vou testar domingo, amanhã. Em rotação baixa, ele não fica gritando. Ele não fica. Com a janela fechada, cara, é assim, surreal. Tranquilíssimo. Agora, na estrada, eu vou testar amanhã. Primeira vez que eu vou pegar a estrada com esses capnum. Aí só curtir, né? Só eu curtir. Vamos ver, né? Vamos ver como ele vai se comportar. Se a patroa não é que ela mata, ótimo. É isso, meu. Ela tem que aprovar. Ela aprovando, tá tranquilo. A minha mulher, eu buscava ela no trabalho. Agora, não dá pandemia, não. Eu via com a difusão ligada e cortava todo mundo. Que somzão. Chegava, eu buscava ela, desligava. O difusor. Colocava a Link Park. É tipo... De manhã. Nossa, olha. Você nem tá acelerando, velho. Ó, nem tá acelerando. É aqui, ó. 50. Vai. É o 352. Eu tô no 352. Tração de traseira. Eu tô no 352. Tração de traseira. Sim, eu tô no 352. Tração de traseira e o nosso casal com esse carro, velho. Se eu entrar direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. E você pensa em um outro carro? Ou comprar outro e não trocar esse? Cara, se eu tivesse uma condição bacana mesmo, acho que eu ficaria com esse. Porque iria, assim, pro dia a dia é um tesão. E aí eu montaria um zetinho pra drift. Aí eu falei, eu quero um zetinho pra drift mesmo. Agora, nas devidas proporções, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso por agora. Então a meta é comprar um 350Z. Então eu quero, tipo... Assim, eu só troco o 650 por 6 cilindros. E dá só minha extração traseira. Cara, eu quero... Essa é certeza que eu vou ter um 6KM. Mas... Não sei a... Não sei que horas. Não sei se vai ser no ano que vem. Não sei se vai ser daqui 2, 3 anos. 4, não sei, né? A vida gira muito rápido. As coisas mudam. Hoje você tá com uma grana, amanhã não. Então, tem que vir na esquerda. Você tem que estar estável. Nossa... É que é. Não dá muito. Tipo, de primeira, você vai pegar de burro. Eu já imagino... Vum, flam! Joga flam! E só... Só cortando de giro. Vá, vá, vá! Já vem muito Zeto. Tipo, eu sei muito bem o ronco, velho. É exatamente isso. É igual. É igual ao Zeto. E é engraçado que a estrutura do motor é diferente. Porque ele é um V6 que tá na transversal, né? O Zeto é um V6 que entra como qualquer V6 tradicional. E aí, assim... Dizem que pra gerar certos roncos no carro... Então, por exemplo, dá ronco de V6. Antes, os caras falavam que parece ronco de RB. Né? Seis cilindros e tudo mais. Agora tá com ronco de Zeto. É... Depende de um monte de coisa, né? Não só do escape que você coloca, mas também do... Mas também do... Mas também do... Da dinâmica, do diâmetro do motor, de como ele é montado, da saída, de uma série de coisas. Então, tudo isso faz com que ele tenha roncos parecidos, né? Ah, ronco de Zeto. É um monte de Skyline, né? O próprio, por exemplo, quando o... Ai, meu Deus do céu! Só uma Lamborghini. Só uma Lamborghini. Umas Lamborghini, né? É... O... O Su Kang lá, que é o Ram do Velozes, né? Quando ele montou aquele... O Datsun. Nossa, né? Com o motor RB aspirado. Mano, nunca imaginei que o motor RB aspirado fosse roncar daquele jeito. Cara, nossa senhora, o ronco é maravilhoso. Maravilhoso daquele carro. Porque ele falou, ele falou, eu quero um motor ok, seguro. Então, eu não quero, tipo, pegar um motor RB. Ele tirou as duas turbinas e montou as minadas. Eu falei, caralho, mano. É tipo, maravilhoso. É que é um carro leve também, né? O Datsun é leve. Nossa, nem sei quanto pesa que ela comprou. Mas é muito leve. Era só a casquinha, né? Ele tirou tudo do carro. Voltou só uma galinha e tudo. Os carros que ele faz, que é o Datsun. Ele faz vários, né? Faz vários, sim. Não vários em quantidade, mas... Tipo, de montar, né? Não conhece carro só. Sim. E ele monta muito bem, cara. Muito bem. Ele faz junção, tipo, que combina o carro com o motor, tá ligado? É uma coisa mais difícil. É um cara que cuida muito o carro. É um cara que dá gosto de ver os projetos. Isso é maluco. É sério, meu. Aqui você me fala também onde eu vou poder acelerar. O Hadar tem um... Aquele Stun... É... O vento, como é que fala? Tinha... Tinha aquele negócio ali. Tem um na frente dele, o Hadar. Esse Stun vai ser maravilhoso. É, sim. Vai ser toque no meu celular. Mano, é muito... Eu não enligo o som do carro do carro. Eu nem queria som. Não, é nesse aqui. Naquele lá. Tem lá. É. 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 É verdade. É. 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 Eu falei, pô, você tá pensando, você tá com uma realidade, velho, é uma boa constatação. Cara, dá vontade de fechar o olho só. Sabe, só ouvir. Não adianta o tempo, vem. Aí, eu quero você abastecer o carro junto. Eu vou abastecer de novo. E é isso aí, rapaziada. Finalizamos o rolê com o Mazda MX3 V6, nosso querido. Fala seu Instagram aí pra galera seguir. Ah, é, é arroba Felipe FI L I P S Pérez. Você vai colocar aí. O editor vai colocar. Você vai colocar, editor, coloca aqui, editor. Alguma coisa tem que servir, né? Tadinho, editor. Tadinho? Eu vou te apresentar e servir você tadinho. Então, são dois editores. São dois editores. E os dois são filha da puta. Bom, agora a gente vai medir o 0 a 100. A gente nem sai do carro, rapaziada. Pra quem não... Vocês não entendem essa nova série. O quarto vídeo amanhã vai estar saindo do 0 a 100 desse carro. Então, a gente só vai pegar o aparelho, vai mudar as câmeras e... Pau no gato. Pau no vídeo, é isso aí. Bora, até amanhã. Tamo junto. Valeu.